Meu amorzinho, você vai pra onde assim meu amorzinho? Eu tô precisando muito de você agora E eu sei que você vai poder me ajudar Não tem negócio de meu amorzinho não, viu? E outra, eu não tenho nada pra lhe ajudar Não meu amor, eu sei que você pode me ajudar Eu tô ligado, que saiu aquele dia que você tava esperando sair Aquela bolada boa de família, herança de família E eu tô precisando comprar algumas coisas pra gente viajar Que a gente vai viajar, né? Você já arrumou as malas ali que eu tô ligado E a gente vai fazer aquela viagem de sonhos agora Você e seu amor que sou eu, não é isso? E eu, por exemplo, digo roupa, roupa e tênis massa Vamos pra praia? Uma sunga de praia, entendeu? Ajeitar, me ajeitar pra gente viajar Aí eu quero que você me arrume, ó Você me arrumando pelo menos uns 2.500 reais Dá pra fazer tudo isso Comprar um celular bom pra gente tirar foto, entendeu? E dá pra você me adiantar um pouquinho Porque eu tô precisando também, né? E eu vou viajar liso pra mim, pra marcar uma presença Dizer que eu tô pagando alguma coisa pra você E aí, meu amor? Dá pra arrumar esses 2.500 aí pra mim? Você acabou de estragar a surpresa? A mala que você viu que tá lá dentro Não é a mala pra gente viajar, não, meu filho É pra você sair da minha vida Porque eu já estou cansada de viver com você No meu pé pedindo dinheiro Que você tá sempre precisando de alguma coisa Agora, um emprego Que é bom, você não tá precisando Porque você não arruma um emprego Você vive as minhas custas Você tá pensando que eu vou ficar com você desse jeito, é? Ainda vai estar dizendo que vai viajar Pegar dinheiro meu Comprar celular Curtir praia Pra você é muito sem noção, né? Pega a sua malinha E já fica guardada com ela debaixo do braço Que eu tô indo pegar outra Pra você sumir daqui, viu? Seu macho safado, encostado Calma, meu amor Esqueça esse assunto aí de dinheiro Eu tava brincando Não quero dinheiro mais não Pode ir lá fazer suas comprinhas Esqueça esse negócio de mala Que eu não quero mais saber de viagem também não, viu? Pode ser esse negócio de mala Eu tava brincando, viu? Mas eu não estou brincando não Eu tô saindo pra comprar mala Quando eu chegar Eu quero que você já esteja aqui na frente Esperando, viu? Porque daqui mesmo Você nem entra mais na minha casa Eu quero saber de conversar mais com você Rapaz Tua vida tá me pedindo dinheiro Chega Chega de homem encostado na minha vida Eu já tomo essa decisão E você não vai mudar não, viu? Nem venha que você se conversinha De homem esperto, viu? Porque a sua esperteza pra mim Não cola mais não, viu? E sai da minha frente Você está me atrasando Minhas amigas Eu vou dizer uma coisa a vocês A pior coisa É casamento Com um homem sem futuro Que não quer saber de trabalhar Ele só quer saber de pegar o dinheiro da mulher Não vai pra frente É o conselho que eu dou pra vocês, viu? Eu tentei levar Tentei Nesse casamento Mas eu desisti Porque em relação financeiramente Não tem futuro Porque o homem só quer saber do meu dinheiro E não faz nada Não procura um emprego E eu não quero saber disso aí Mas não, viu? Vou botar ele pra fora de casa Com a mão na frente E outra atrás Que é pra ver se ele aprende E não quero saber mais não Na minha vida não E outro é um homem Sem nada Liso Que só quer saber do meu dinheiro Não quero saber na minha vida Mas não Prefiro ficar sozinha Porque antes só Do que mal acompanhada Vocês não concordam comigo? Deixa aí nos comentários Tchau